E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Gereba de História, no projeto da plataforma Gonçalves Dias, Pais UEMA, ENEM, resolução de itens, de questões, tanto do modelo UEMA como do modelo ENEM. E é muito importante que nós possamos ter uma compreensão dos fragmentos, principalmente quando é o modelo ENEM, observar as imagens, caso se tenha algum item, alguma questão de imagem, os gráficos, os quadros. Tudo é muito importante. O comando, o que ele está pedindo na questão, para que a gente possa ir logo direto na resolução e afastar, evidentemente, os fantasmas que nos rodeiam de uma questão de um item desse, que são os distratores ou as opções consideradas erradas. Então vamos lá. Na aula de hoje nós iremos refletir alguns itens e algumas questões sobre a independência dos Estados Unidos e da América Latina. Evidente que o processo da independência dos Estados Unidos, que se definiu ali no 4 de julho de 1776, ainda na segunda metade do século XVIII, um processo de independência que é anterior à independência das colônias hispânicas, das colônias espanholas da América Latina, que é uma independência que começa ali no início do século XIX, mas ela se arrasta até o final do século XIX. Temos o caso de Cuba, por exemplo, o processo de independência de Cuba já se dá bem no final do século XIX. Então o nosso primeiro item, questão, caiu no Enem em 2021, ele nos mostra o seguinte, uma questão muito interessante, que vem com uma indagação. Por que o Brasil continuou um só, enquanto a América Espanhola se dividiu em vários países? Ora, por que ele está fazendo essa pergunta? Observe que com o processo de independência do Brasil, nós teremos a manutenção de uma unidade político-territorial. A nossa independência, ela não fragmenta territorialmente o país. A nossa independência, ela consegue manter, mesmo que de uma forma frágil, na medida que foi diversas vezes questionado ao longo do Império, através de revoltas como, por exemplo, logo no começo do primeiro reinado, o caso da Confederação do Equador, que de certa forma ameaçou a nossa unidade territorial. Então a nossa unidade territorial aqui no Brasil, ela é mantida, diferentemente do que vai ocorrer nas colônias hispânicas da América Latina. Como diria o historiador Augustin Cueva, as colônias hispânicas da América Latina, após a independência, elas irão se balcanizar. Ou seja, teremos um processo de fragmentação, de divisão, de falta de unidade. Essas colônias, na verdade, elas não vão se manter unidas. Na verdade, já existe até uma herança colonial, dentro dos primórdios da colonização espanhola, aqui na América, que a América Latina já era fragmentada. A Espanha, um dos lemas que ela adotou, nos primórdios da sua colonização, aqui na América Latina, foi dividir a América para governar melhor. Observe que o Estado espanhol dividiu a América em quatro vicerreinos e diversas capitanias gerais. Então, essa América Latina, ela já é fragmentada desde os primeiros tempos da colonização. E essa herança de fragmentação, ela é uma das explicações, inclusive, que mostra por que essa América Latina, no pós-independência, ela é uma América que vai acabar se tornando fragmentada, onde teremos o surgimento de vários países na América Latina, como Cuba, Panamá, México, Paraguai, Argentina, Venezuela, Colômbia, diversos países vão surgir na América Latina. O Brasil mantém a unidade. Alguns historiadores falam que a manutenção da unidade foi fundamental à monarquia. A monarquia, ela foi muito importante para manter a unidade política e territorial brasileira. Aí, dessa forma, manteve também o latifúndio e a própria escravidão. Mas é preciso observar com cuidado o texto, porque o texto, ele traz a reflexão de dois historiadores. Um historiador brasileiro, que é o José Murilo de Carvalho, e um historiador mexicano, que é o Alfredo Rueda. E ele faz, justamente, uma reflexão em torno dessa fragmentação e não fragmentação, no caso do Brasil, no pós-independência. Olha só. Para o historiador brasileiro, José Murilo de Carvalho, no Brasil, parte da sociedade era muito coesa, ideologicamente, do que na América Espanhola. Ele diz, ó, no Brasil você tem uma coesão ideológica, uma parte significativa da sociedade, que já na América Espanhola você não tem. Isso é o olhar do historiador brasileiro. O José Murilo de Carvalho argumenta que isso se deveu, ou seja, a essa questão da coesão ideológica, isso se deveu à tradição burocrática portuguesa. A tradição portuguesa burocrática é que favoreceu essa questão da coesão ideológica e parte significativa da sociedade colonial brasileira. Portugal, palavra do José Murilo de Carvalho, Portugal nunca permitiu a criação de universidades em suas colônias. então José Murilo de Carvalho ele traz a questão acadêmica tentando mostrar que o fato de não ter existido durante a boa parte da nossa colonização, a presença de universidades, reparem que as primeiras universidades no Brasil vão ser estabelecidas a partir da vida da família real, como é o caso da Universidade de Medicina na Bahia. A partir da vinda da família real das minhas joaninas é que nós teremos a instalação dessas primeiras universidades. Então o Carvalho atribui essa questão do coeso à falta de uma produção acadêmica. Aí ele coloca o texto por outro lado na América Espanhola entre 1772 e 1875 150 mil estudantes se formaram em universidades locais. Beleza. Já na América Espanhola você vê a presença de universidades desde o início da colonização e de uma forma até significativa entre esse período aqui do começo do século final do século 18 e o começo do século 19. Mas para o historiador mexicano Alfredo Ávila Rueda as universidades da América Espanhola eram em sua maioria reacionárias. Olha só. Nesse sentido o historiador mexicano diz acreditar que a livre circulação de impressos jornais, livros e panfletos na América Espanhola que não era permitida na América Portuguesa a proibição só foi revestida em 1818 teve função muito mais importante na construção de regionalismo do que propriamente na universidade. Então ele vai dizer olha não são as universidades que vai contribuir para a fragmentação mas é muito mais a questão da circulação de impressos então você tem essa questão ela é muito mais importante principalmente no meio das elites criolos os criolos que são os descendentes de espanhóis que nascem na América que vão liderar esse processo de independência ok? Beleza? Aí aqui o comando os pontos de vista dos historiadores referidos no texto são divergentes e são divergentes em relação o que? Ao papel desempenhado pelas universidades no processo da fragmentação ou seja a letra A o papel desempenhado pelas instituições de ensino as universidades na criação das múltiplas identidades ou seja da fragmentação política territorial então resposta a letra A muito bem temos esse outro item que caiu no Enem em 2017 que fala sobre o seguinte em 4 de julho de 1776 as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos e a América declararam sua independência e justificaram a ruptura do pacto colonial ele está mostrando no primeiro momento o 4 de julho que significou o fim do pacto colonial em inglês nas 13 colônias certo e com isso o processo de independência dos Estados Unidos em palavras profundamente subversivas para a época afirmava a igualdade dos homens né e apregoavam com seus direitos inalienáveis o direito à vida à liberdade e à busca da felicidade e nós vamos perceber isso claramente no principal documento da independência dos Estados Unidos que é a declaração de guerra redigida principalmente ali por Thomas Jefferson a declaração de guerra da independência dos Estados Unidos onde os representantes das 13 colônias acabaram assinando aprovando essa declaração de guerra observe que as 13 colônias juntas participaram da luta pela independência dos Estados Unidos mostram princípios do iluminismo princípios de Locke principalmente quando fala de igualdade perante a lei a igualdade como a forma de assegurar os direitos inalienáveis que são os direitos naturais o direito à vida à liberdade e a busca da felicidade então nós temos aqui o juiz naturalismo de Locke é o juiz naturalismo a justiça natural de Locke está presente nesse documento o que prova a influência do iluminismo dentro da independência dos Estados Unidos o iluminismo que é considerado como a base ideológica dessa independência o iluminismo que serviu inclusive de base ideológica até mesmo para a Revolução Francesa que mais tarde vai lutar contra o antigo regime na França afirmavam que o poder dos governantes aos quais cabia a defesa daqueles direitos derivavam de que? dos governados então o poder dos governantes vem dos governados ou seja em princípio há das ideias do iluminismo esses conceitos revolucionários que ecoaram o iluminismo olha só foram retomados com mais vigor e amplitude 13 anos mais tarde em 1789 na França ou seja o iluminismo também serviu de base ideológica para a Revolução Francesa e para o principal documento da Revolução Francesa que foi a declaração universal a declaração melhor falando dos direitos do homem de cidadão a declaração dos direitos do homem de cidadão lá da Revolução Francesa ela foi inspirada no iluminismo a revolução que derrubou o antigo regime que acabou derrubando o antigo regime na França a monarquia absolutista ali dos Bourbons na época representada pelo rei Luís XVI considerando o texto acima acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa qual a opção correta? ora letra C olha só tanto nos Estados Unidos quanto na França as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana o direito à vida o direito à liberdade e o direito à felicidade como nós vamos aqui ver no texto que ele fala os direitos considerados por Locke como universais inalienáveis ou seja o jus naturalismo de Locke que vai estar presente também na Revolução Francesa então resposta letra C de casa ok? nós podemos pegar um destrator aqui para analisar rapidamente olha só vou ter sido pioneira a Revolução Francesa não a Revolução Francesa não foi primeiro pelo contrário quem veio primeiro foi a Revolução Americana a independência dos Estados Unidos é de 1776 a Revolução Francesa é de 1789 o próprio texto mostra que ela foi 13 anos depois olha só bem aqui esses conceitos evolucionários que ecoavam o iluminismo foram retomados com mais vigor e amplitude 13 anos mais tarde em 1789 da França tá? então resposta letra C de casa ok? nós temos aqui a terceira questão há cerca de dois séculos o Brasil e os países da América Espanhola continental foram fundados como Estados Nacionais ou seja se teve o processo de independência para o nascimento do Brasil e de vários países ou Estados Nacionais na América Latina seus processos de independência apresenta o seguinte ponto comum a independência do Brasil e a independência das colônias espanholas na América Latina tem vários pontos comuns por exemplo a influência de fatores externos como a revolução francesa como a revolução industrial como o iluminismo as próprias guerras napoleônicas as próprias guerras napoleônicas observe que no momento que Napoleão invadiu a Espanha se mobilizou para invadir Portugal na Europa o que que acontece no caso de Portugal a família real veio para o Brasil tivemos as medidas joaninas como abertura dos portos e a partir dela o início da nossa dependência na medida que provocou ali a ruptura do pacto colonial na América espanhola o pacto colonial espanhol enfraqueceu e as colônias aproveitaram para lutar pela independência então as guerras napoleônicas é um ponto comum nos dois processos de independência processos de independência que foram liderados no setor de elites apesar de se ter no caso da América Espanhola a participação dos setores populares e no caso do Brasil se você olha por exemplo as lutas as guerras de independência que ocorreram aqui também como no Maranhão como na Bahia nós temos inclusive nessa independência nessas guerras setores populares então vamos lá o que é comum porque ele pergunta seus processos de independência apresentam o seguinte ponto comum o que é comum olha só as invasões napoleônicas a Espanha e Portugal se bem que ele não invadiu necessariamente Portugal não chegaram a invadir mas se mobilizou para isso invadiu a Espanha tomou a Espanha colocou até o irmão dele como o novo monarca espanhol desencadearam transformações decisivas para o surgimento dos projetos de dependência decisivo mudanças como por exemplo aqui no Brasil as medidas joaninas como a abertura dos portos que deu o pontapé inicial para a independência política que se consolidou no 7 de setembro de 1822 então resposta letra a B de bola ok temos aqui a quarta questão enquanto em Paris a guilhotina decepava as cabeças dos jacobinos em São Domingos a República Dominicana a o Haiti como é chamado hoje Desalines e seus companheiros continuavam a defender de armas na mão o ideal jacobino da liberdade e a igualdade de todos os homens olha só a 29 de novembro de 1803 os evolucionários negros divulgaram uma declaração preliminar de dependência a 31 de dezembro foi lida a declaração de dependência definitiva o novo estado recebeu no matismo a denominação indígena nativa ou seja de Haiti nós estamos falando no texto e ele finaliza dizendo Desalines se tornou o primeiro chefe de estado do Haiti começou a governar com as bênçãos dos capitalistas ingleses e americanos ele está falando do processo de dependência do Haiti o Haiti que foi a primeira colônia veja bem a primeira colônia na América Latina a se tornar independente o Haiti que era a colonização francesa o projeto de dependência do Haiti é um projeto que traz uma revolução social porque o projeto de dependência que fala da abolição da escravidão que garante a abolição da escravidão é um projeto de dependência com revolução social é um projeto liderado por ex-escravos haitianos ex-escravos vão liderar e vão assumir esse estado é o caso de um dos principais líderes do movimento que o próprio texto coloca se tornando o primeiro chefe do estado haitiano o antigo São Domingos o primeiro chefe que o Haiti é um nome basicamente quando ele fala indígena do Haiti é o nome nativo da região e aí ele mostra que existe uma relação entre a independência do Haiti e a revolução francesa ou seja eles trazem aquele ideal jacobino de uma república popular onde os jacobinos falavam inclusive de reforma agrária de abolição da escravidão esses ideais vão vir para a independência do Haiti então ele faz uma conexão entre a independência do Haiti e os ideais da revolução francesa principalmente os ideais da fase mais popular e radical da revolução francesa que foi a fase dos jacobinos porque essa luta de independência inclusive foi uma luta violentíssima ok então olha só o comando os ex-escravos por sua vez viram-se definitivamente livres do trabalho compulsório nas plantações de cana continua-se aqui o texto na verdade e dos engenhos de açúcar o Haiti saiu do mercado mundial do açúcar e eliminou a possibilidade de progredir em direção ao nível econômico superior de colônia mais produtiva das Américas passou a país independente pauperizado e fora o intercâmbio favorável à economia internacional aí vem o fragmento o excerto apresenta o comando um aspecto central da independência do Haiti de 1813 e 1814 que aspecto é esse? resposta letra C de casa a articulação entre o processo revolucionário na França e a revolução negra no Haiti ok galera um grande abraço e até o nosso próximo encontro e aí pessoal tudo bem? professor Paulo Gereba de história projeto da plataforma Gonçalves Dias resolução dos itens e questões do país o EMA e ENEM como sempre nós sinalizamos muito importante principalmente quando você olhar para o fragmento o texto você pensar esse fragmento pensar esse texto observar com cuidado o comando que ele está perguntando para ir direto para a resposta sem ter a perturbação de algum distrator ou de alguma opção está lá errada confundir a sua cabecinha ok? na aula de hoje nós iremos discutir itens questões do modelo da UEM e ENEM sobre os Estados Unidos e América Latina no século 19 ou seja quando você fala dos Estados Unidos e da América Latina no século 19 é no pós-independência é justamente no processo de formação política porque a independência dos Estados Unidos ela aconteceu um pouquinho antes da América Latina e Espanhola ocorre ali em 1776 as primeiras colônias da América Latina e Espanhola começaram a se libertar já bem no começo do século 19 então como é que vai se ter esse processo de formação algumas discussões em torno desse processo de formação político tanto nos Estados Unidos como nessa América Latina aqui no século 19 e nossa primeira questão ela coloca o seguinte o processo de formação e consolidação dos Estados Nacionais na América Hispânica nas duas primeiras décadas do século 19 envolveu bem você olha uma questão dessa que não tem nenhum texto já nenhuma imagem isso é bem questão do modelo de UEMA algumas questões você encontra nesse formato e aí você diz como é que eu faço aqui bem aqui você tem que parar e pensar fazer algumas reflexões analisar que por exemplo quando se fala quando se fala da formação política da América Latina após a independência dessas colônias hispânicas observar que na verdade nós teremos uma fragmentação política após a independência diferentemente do Brasil essa América Latina espanhola ela vai se fragmentar ela vai se dividir nós teremos surgimento de vários países vários estados nacionais com características republicanas nós temos o caso ali do México que rapidamente vai ter uma experiência de monarquia mas esses estados que vão se formar aqui na América Latina espanhola são estados republicanos que vão ser comandados pelas oligarquias pelas elites dos criolos que lideraram esse movimento de independência essa elite dos criolos irão comandar esses estados que vão surgir na América Latina oligarquizando o poder nós teremos um processo de oligarquização do poder desses estados nacionais da América Latina e estados que na verdade teremos a manutenção daquela velha estrutura econômica periférica ainda muito naquele papel de fornecedores de matéria-prima para o capitalismo ocidental consumidores de produtos industrializados apesar de alguns avanços em algumas regiões da América Latina espanhola mas teremos ainda esse papel de estados com economias primárias e o que se vê nesse processo de fragmentação dessa divisão dessa pulverização política na América Latina o que se vê no surgimento é que isso se deve a vários fatores você tem desde uma América Latina pressionada pelo imperialismo internacional pelo imperialismo inglês e até mesmo norte-americano então essa fragmentação política dessa América Latina ela é reflexo dessas pressões do imperialismo internacional como também a própria diversidade latino-americana a diversidade econômica cultural linguística a diversidade geográfica da América Latina a herança colonial de divisão que a América Latina carrega da época da colonização espanhola então tudo isso são elementos que favoreceram esse processo de fragmentação assim também como por exemplo o regionalismo das elites o próprio caciquismo o localismo dessas elites latino-americanas também favorece a figura política do caudilho o surgimento do caudilho com o principal fenômeno político o líder rural local isso também favorece evidentemente essa fragmentação sem falar que dentro desses estados latino-americanos as elites elas se rivalizam a rivalidade entre essas elites que vão comandar o poder desses estados essas oligarquias vão se rivalizar em torno do federalismo ou seja o estado descentralizado e do unitarismo ou seja o estado centralizado essa é uma das principais rivalidades que vai se ter dentro desses estados que estão surgindo aqui na América Latina nesse processo de formação política ao longo do século XIX a partir dessas reflexões a gente vai conseguir enxergar a resolução da questão mas vamos ler as opções aqui letra A participação militar direta dos Estados Unidos isso não acontece você vai ter uma participação inclusive muito mais na Inglaterra no século XIX a intermediação diplomática do império pelo contrário o império não vai intermediar o império brasileiro na verdade não vai intermediar esse processo de formação política na América Latina a disputa entre projetos unitários e federalistas isso vai acontecer as elites disputam essas ideias eu tenho parte da elite latino-americana defende o estado descentralizado ou seja unitarismo parte da elite latino-americana defende o estado descentralizado o federalismo então resposta letra C de casa letra D as tradições culturais indígenas são preservadas pelo contrário há muito tempo desde a colonização elas estão sendo o que? exterminadas apesar de toda resistência apesar de algumas sociedades indígenas conseguirem preservar o franco apoio da igreja católica aos novos estados o franco apoio não você vê que o pulsionamento da igreja é um pulsionamento que ela apoia em alguns casos e em outros casos não então resposta a letra C de casa temos a segunda questão que caiu na UEMA olha só e que fala o seguinte a constituição dos Estados Unidos da América foi aprovada em 1787 a constituição norte-americana foi logo depois da independência a independência foi em 1776 em 1787 no outro ano eles aprovaram a constituição norte-americana que por sinal é a primeira e única constituição dos Estados Unidos o que eles vão ter daqui até os tempos atuais são emendas constitucionais e ratifica ratificada confirmada no ano seguinte em 1788 contudo nas décadas posteriores várias emendas foram acrescentadas está vendo ao texto original como as que segue por exemplo uma das emendas que foi acrescentado na constituição norte-americana por volta de 1865 foi a seguinte votada pelo congresso em 31 de janeiro de 1865 o congresso norte-americano votou essa emenda em 6 de dezembro de 1865 seção 1 não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito a sua jurisdição nem escravidão nem trabalho forçado salvo como punição por um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado ou seja nós estamos falando da lei emancipatória essa é a lei abolicionista deles a grosso modo essa seria a lei abolicionista deles que é chamada de lei emancipatória que foi redigida inclusive no final da guerra da secessão nesse momento os Estados Unidos estavam envolvidos em uma guerra civil de caráter separatista entre o norte e o sul uma guerra civil onde um dos fatores inclusive foi a questão em torno da escravidão e observe que nós temos uma lei que o congresso norte-americano ratificou uma emenda que vai ser incorporada à constituição onde os Estados Unidos proíbe a presença do trabalho escravo proíbe em qualquer território norte-americano de sua jurisdição nenhum tipo de escravidão nenhum tipo de trabalho forçado que isso é uma forma até mesmo de tentar motivar outros países que eram países escravagistas como o Brasil até mesmo acabar com a escravidão então nós temos uma lei de caráter emancipatório que está surgindo aqui ok beleza o que prova que os Estados Unidos após a independência eles mantiveram a escravidão mantiveram até essa lei a independência foi lá atrás em 1776 a lei emancipatória a lei que abola a escravidão em todo o território norte-americano é de 1865 apesar de saber que antes dessa lei nós tivemos outras leis de caráter abolicionista que deram inclusive autonomia para os Estados para poder abolir a escravidão dentro do seu regionalismo do seu federalismo mas essa lei ela abola em todo qualquer território ou de jurisdição dos Estados Unidos aí tem aqui o que nós chamamos de que? do comando né? a aprovação dessa emenda no ano de 1865 deu-se em meio as tensões provocadas pelo que? olha só deu-se em meio as tensões provocadas pela guerra civil pela guerra da secessão entre o norte que era a união e o sul que eram os confederados o norte que tinha um projeto urbano industrial o sul que queria manter uma estrutura agrária exportadora o norte que defendia a abolição da escravidão o sul que era a favor do que? da manutenção da escravidão o sul que era escravocrata então resposta letra E conflito militar que elas a lei se deu dentro da guerra da secessão Estados Unidos ainda estava atravessando a guerra da secessão entre as tropas da união ou seja norte e dos estados escravocratas do sul que é uma lei de caráter separatista e quem quis a separação aqui quem buscou foram os confederados sulistas então resposta letra E temos essa terceira questão que caiu em 2020 no Enem onde o fragmento vai nos mostrar o seguinte posturas e concepções presentes nos movimentos religiosos como a ideia de que existe povos escolhidos e abençoados por Deus passariam a povoar o imaginário coletivo da nação que se acreditava eleita para um destino glorioso a fé nas instituições livres e democráticas também se intensificava a partir disso desenvolveu-se a ideia do destino manifesto seria uma missão espalhar a concepção de sociedade norte-americana para as regiões vistas como carentes e necessitadas de ajuda ora o fragmento ele vai nos falar da doutrina norte-americana considerada como base do imperialismo norte-americano a doutrina do destino manifesto a doutrina que foi utilizada que tem as suas raízes lá na colonização dos puritanos nas chamadas colônias de povoamento mas a doutrina que foi utilizada no primeiro momento na expansão territorial norte-americana para o oeste a doutrina que foi utilizada como justificativa ideológica para os Estados Unidos a conquistar o oeste o oeste que era o território de mexicanos e comunidades indígenas como os apaches comanches por exemplo uma doutrina que eles usaram para justificar a sua expansão capitalista a busca de mercados a conquista de territórios no oeste americano uma doutrina que eu diria que o trinônimo dela os três elementos que fundamentam essa doutrina é aquela ideia de que eles estavam no oeste fazendo uma missão eles estariam melhor falando fazendo uma missão ou seja eles não estariam dominando eles não estariam explorando mas eles estariam numa missão numa missão que na verdade era de levar o que? o progresso era uma missão civilizatória uma missão de levar o progresso ora se é uma missão de levar o progresso isso rola aí um certo humanitarismo um certo humanitarismo filantropismo nós estamos aqui para trazer o progresso para vocês índios e mexicanos vocês são atrasados vocês são incultos vocês são incivilizados e nós temos o progresso nós temos o capitalismo nós temos as ferrovias nós temos o telégrafo nós temos o progresso e a partir de uma providência divina Deus mandou a gente aqui então eles utilizam inclusive uma justificativa de que Deus teria determinado eles algo muito próximo a que os colonos os primeiros colonos puritanos que chegaram disseram que eles vieram atrás de uma terra prometida por isso que eu costumo dizer que as origens do destino manifesto estão lá atrás na colonização norte-americana então eles usam o Deister Manifest como eles costumam chamar em inglês o destino manifesto justamente para justificar essa dominação a que eles vão exercer nesse território do oeste e aqui nós temos o projeto de posicionamento geopolítico olha o comando exposto no texto fundamenta-se na articulação entre o que entre a expansão territorial que é o que eles estão fazendo e a acumulação do capital que é o que eles vão realizar nas terras do oeste então a resposta detrás aí nós temos aqui a quarta questão que caiu também no Enem quarto item em questão pegando uma carona inclusive dessa discussão sobre conquista do oeste guerra da secessão antes de se tornar presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln opune-se à escravidão inclusive Lincoln é uma figura muito controvérsia né ele era contra a escravidão e estava lá assinando a lei emancipatória enfim mas desaprovava o direito a voto para negros e casamentos por exemplo birraciais em 1861 ele assumiu a presidência vários estados escravagistas do sul deixaram a União e formaram a sua confederação independente nos anos de 61 a 65 teve lugar uma guerra civil entre a União Norte e a confederação sul que acabamos de falar em 1863 por decreto e emenda constitucional Lincoln aboliu a escravidão através da lei emancipatória que acabamos de responder uma questão sobre isso cerca de 200 mil soldados negros lutaram ao lado da União ou seja do Norte e tornaram-se eleitores inclusive Lincoln planejava assegurar escolaridade aos ex-escravos e também alguns direitos civis mas foi assassinado por um racista um supremacista branco na sexta-feira santa de 1865 ele tornou-se uma figura controversa para alguns foi um mártire principalmente pela questão de ter assinado a lei emancipatória sacrificado pela sua causa inclusive para outros um racista que aboliu a escravidão apenas para o que? ganhar soldados e não podemos negar que o Norte que venceu a guerra foi beneficiado basicamente com a abolição da escravidão onde esteve na frente Lincoln em 1865 então observe que na verdade apesar de toda a controvérsia que ocorre em Lincoln a ideia é justamente essa a ideia justamente dessa personagem de garantir uma abolição da escravidão por um projeto político que pertence ao grupo que ele apoia mas Lincoln ele basicamente tem a sua contradição porque ele desaprovava chegou a desaprovar o voto para negro e casamentos por exemplo bi-raciais só para que você possa ter ideia ele tinha inclusive até fazenda de escravos antes evidentemente de abolir de ser favorável a abolição da escravidão então segundo o texto Lincoln tinha a intenção de apresentar uma proposta para o problema do relacionamento de ex-escravos com o resto da sociedade ele tinha provavelmente ele viria com uma proposta inclusive de caráter até educacional caso essa proposta tivesse entrado em vigor sua implantação teria sido útil a outras sociedades pois teria sido útil pois garantiria os direitos civis que os ex-escravos só vão ter garantido nos Estados Unidos depois de muita luta e do assassinato brutal de um dos principais líderes a Martin Luther King ali nos anos 60 o que serviria de exemplo e de aliança política ser copiada por outras nações ou estados escravagistas então resposta letra C de casa ok galera um grande abraço certo e até o nosso próximo encontro valeu Fala galerinha bonita professor Marcos Vinicius na área teu professor de geografia da plataforma Gonçalves Dias para dar continuidade a esse projeto sensacional eu digo barra fenomenal que é esse preparatório para os dois principais certames aí de vestibular do nosso da nossa realidade que é a nossa o EMA o nosso PAIS e o ENEM esse exame tão importante estamos fazendo uma série de aulas tá certo aí te preparando com as principais temáticas que são cobradas nessas duas provas a partir de claro de muita resolução de questões tá nós temos aí 24 aulas selecionando tá certo só resoluções de questões de temáticas variadas mas claro as temáticas que mais são abordadas no ENEM e além disso passando muita dica importante que vai te ajudar na hora da tua prova para que tu chegue lá e gabarite tenha teus objetivos tenha tua aprovação e alcance os teus sonhos porque essa é a nossa função aqui é te ajudar a alcançar os teus objetivos belezinha hoje galera a gente dá continuidade é uma temática que eu falei na aula passada uma temática muito importante que é a temática de agropecuária mundial e eu falei na aula passada para quem não acompanhou procure por exemplo aí no youtube na página da plataforma Gonçalves Dias a gente dividiu essa temática de tão importante que ela é nós dividimos ela em duas partes a primeira parte nós falamos aí sobre a agropecuária mundial né e a revolução verde processo muito importante e a segunda parte nós vamos ter um enfoque específico sobre o nosso país sobre o Brasil né uma temática que o Enem principalmente gosta muito de cobrar mas em específico de Brasil a UEMA também cobra e tu precisa estar atento porque essa é uma temática que vem sendo cobrada constantemente durante os últimos anos você é praticamente todos os anos aí da prova do Enem da UEMA tu tem questões relativas à questão agropecuária e principalmente a agropecuária brasileira fechou? então hoje vamos falar sobre a agropecuária brasileira antes de começar sempre gosto de lembrar a gente está utilizando uma estratégia importante de resolução de questões que é primeiro a análise do comando como eu já te falei em aulas anteriores tanto a prova do Enem quanto a prova da UEMA ela possui uma estrutura né baseada normalmente em um texto motivador um comando e ali as perguntas né no caso as alternativas uma técnica importante muitas vezes que te ajuda no tempo é primeiro analisar o comando entender o que a pergunta quer identificar alguns elementos para a partir daí tu passa para o texto motivador fechou? então a gente continua com essa estratégia que é uma estratégia bem legal que te ajuda bastante a minimizar erros e claro ganhar muito tempo então para a gente começar sem mais delongas respira oxigênio no teu cérebro e vamos para cima questão Enem 2021 a última prova da Enem estou te falando é matemática muito cobrada texto motivador vou logo para o comando não vou ler agora esse texto motivador olha o que ele diz comando para melhorar a produção agrícola nas regiões mencionadas as técnicas referidas no texto buscaram adaptar os cultivos aos opa vamos lá vamos primeiramente explicar né rapidamente então eu tenho ali galera algumas regiões no Brasil que vão ser citadas tá certo e se diz ali o que que precisa para melhorar né o texto vai te falar né de acordo com o texto se buscou adaptar o cultivo dessas produções a que a espécies nativas ameaçadas a cadeias econômicas autônomas a estruturas fundiárias tradicionais elementos ambientais sigulares ou seja de particulares daquelas localidades ou mercados consumidores internos alguma coisa vai se incorporar a esse cultivo para aumentar melhorar essa produção agrícola que o texto vai te dizer bora para o texto agora beleza olha aí olha o que o texto diz atualmente o programa de melhoramento uvas do Brasil utiliza métodos clássicos de melhoramento como seleção massal seleção clonal e hibridizações ações de ajuste de manejo de seleções avançadas vem sendo desenvolvidas paralelamente ao programa de melhoramento no sentido de viabilização desses materiais ou seja tem um programa aí no Brasil no caso melhoramento de uvas que vai se utilizar ali como métodos clássicos como selecionar ali os produtos que tu vai e paralelamente também viabilizar esses novos materiais ele continua ao longo dos seus quarenta anos uma grande equipe técnica trabalhou para executar projetos de pesquisa para atender as necessidades e as demandas de diferentes atores da vitivinicultura nacional produção de uva incluindo os produtores de uva de mesa para exportação do semiárido nordestino viticultores interessados em produzir sucos em regiões tropicais ou pequenos produtores familiares da região da Serra Gaúcha interessados em melhoras a qualidade do vinho artesanal que produzem opa pega essa última parte bem aí nós temos uma produção de uva que vai se utilizar desse melhoramento mas na segunda parte do texto é muito claro nós temos ali pesquisas destinadas a quem produz no semiárido tá certo mas também temos pesquisas para quem produz na Serra Gaúcha ou seja produções diferentes que vão se adaptar aos estilos e aos ambientes diferentes captou? veja bem a técnica vai se adaptar às características do ambiente é isso que o texto está me dizendo bora lá ver se tem essa alternativa então galera para melhorar a produção agrícola nas regiões mencionadas quais foram as regiões região do semiárido nordestino ali da região tropical e também a região da Serra Gaúcha já do sul clima subtropical por exemplo regiões mais frias as técnicas referidas no texto buscaram adaptar os cultivos a que? as características locais na verdade do clima por exemplo dos solos então procura aí tem alguma falando sobre isso? com certeza né galera o nosso gabarito aí é a letra D se buscou adaptar os cultivos ao que? aos elementos ambientais segulares ou seja particulares de cada localidade fechou? questão interessante precisa ter atenção mas com calma você consegue responder vamos lá vamos evoluir outra questão da ENEM 2021 estou te dizendo temática muito cobrada texto motivador vamos pro comando olha o que ele diz no campo brasileiro as transformações descritas no texto tiveram como efeito a ou seja o texto vai te dizer uma situação e isso vai trazer uma consequência para o campo brasileiro que consequência foi essa? foi a primazia do cultivo orgânico? foi a superação do modelo exportador? a consequência foi a valorização dos saberes tradicionais? a consequência foi o abrandamento dos conflitos violentos ou a consequência foi o fortalecimento das atividades monoculturas? ou seja baseado em uma só produção e um só cultivo voltado aí normalmente para exportação uma consequência surgiu aí desse processo beleza? e é uma dessas alternativas bora pro texto bora identificar o que o texto nos fala olha lá com calma a partir da década de 90 parte significativa da agricultura brasileira sofreu grandes transformações com a adoção de novas tecnologias de informação menor intervenção estatal e maior regulação das empresas mundiais de insumo e comércio agrícola trata-se da emergência de uma agricultura científica globalizada opa galera vamos fazer um paralelo rápido tá? lembra da aula passada que a gente falou da revolução verde que é justamente a utilização de tecnologia para o aumento da produtividade buscando desenvolver técnicas maquinários insumos fertilizantes agrotóxicos tudo para poder minimizar perdas e consequentemente aumentar a produtividade deixamos muito claro galera que toda essa inovação tecnológica tem um custo e quem vai se associar muito ao processo da revolução verde vai no final querer buscar o retorno que é o lucro então a revolução verde ela vai estar muito atrelada galera principalmente ao crescimento e a consolidação do agronegócio e no Brasil galera não vai ser diferente o Brasil é e a gente já falou isso em várias aulas o Brasil é uma das grandes potências mundiais em nível de produção alimentar do setor agropecuário ele é um destaque na nossa economia tá certo? e esse setor ele só é responsável ele só tem esse papel de destaque devido a essas inovações tecnológicas então quem fez claro esse aporte tecnológico vai buscar em sua grande parte também tirar lucro galera tá certo? e dentro dessa perspectiva do lucro uma das características marcantes que a revolução verde vai intensificar não vai ser uma produção alimentar principalmente diversificada com o intuito de alimentar a população global não vai ser com o intuito de produzir em grande quantidade produtos que são requeridos no mercado principalmente internacional no caso da exportação então você começa a privilegiar aqueles produtos que tendem a te dar maior possibilidade de lucro galera então você começa a reduzir a opção de produção para aqueles que vão te dar o maior retorno então presta bem atenção você começa a perceber que uma das consequências vai ser o fortalecimento né não de uma produção de uma policultura mas vai ser a produção o que? de uma monocultura ou de produtos ali mais específicos beleza? então bora pro texto qual foi a consequência aí para o Brasil galera né essa agricultura científica e globalizada abre aspas só pra gente fechar esse adendo importante tá você pode encontrar na sua prova de Enem essa agricultura científica e globalizada como agricultura de precisão tá anota aí agricultura de precisão por que Marcos? porque vai se utilizar de muita tecnologia para ser preciso em todas as informações possíveis para consequentemente aumentar claro a produtividade belezinha? então vamos lá vamos ver o texto então no campo brasileiro as transformações descritas no texto ou seja o papel do agronegócio da revolução vai trazer como consequência letra A a primazia o privilégio dos cultivos orgânicos não a gente inclusive falou na aula passada nós vamos ter um privilégio aí porque vai dar lucro então nós vamos ter uma seleção de sementes de organismos aqueles que vão ter maior possibilidade de lucro é que vão ser selecionados então letra A já está errada letra B nós vamos ter como consequência a superação do modelo exportador totalmente contra a gente acabou de falar sobre isso nós vamos ter um privilégio a partir do agronegócio para a exportação a partir da busca pelo lucro belezinha? então totalmente errado letra C nós vamos ter a valorização de saberes tradicionais o texto em algum momento falou em valorização de saberes tradicionais não ele falou sobre essa agricultura globalizada científica ou seja vai se utilizar a tecnologia pesquisas para aumentar a produtividade letra C já foi letra D nós vamos ter o abrandamento dos conflitos violentos ou seja de diminuição desses conflitos cara pensa bem principalmente no Brasil uma grande consequência dessa dessa expansão do agronegócio vai ser a perda de propriedade dos pequenos produtores nós vamos ter aí muitas vezes o aumento de conflitos está certo? nós vamos ter como consequência principalmente no Brasil o aumento também por exemplo o incentivo a migração camposidade que é o chamado exordural de pequenos produtores que vão perder essas propriedades muitas vezes não vão ter como competir então não vamos ter o abrandamento de conflitos violentos vamos ter o aumento deles está certo? o Brasil ainda é um problema muito sério a violência no campo a violência rural está certo? então galerinha por exclusão o nosso gabarito será a letra E mas vamos ver o que a letra E nos diz a consequência vai ser o fortalecimento das atividades monocultoras com certeza né galera a gente falou sobre isso deixei muito claro aquilo que vai te dar mais lucro se você for prestar bem atenção o Brasil ele produz ele é uma potência alimentar em variados produtos mas aqueles que dão possibilidade de lucro e quando você vai olhar fazendas específicas elas não vão produzir variados produtos no mesmo espaço não elas vão priorizar um produto ou seja uma ali produz soja a outra produz café a outra produz trigo e assim vai fechou? então gabarito letra E fácil né respira bora para a questão bora responder o que tem mais questão do nosso pai da UEMA 2016 texto motivador bora para o comando diz o seguinte o aumento da produção agrícola brasileira ocorreu pela incorporação de novas áreas e tecnologia perfeito os dois fatores que contribuíram para a região centro-oeste se transformasse em grande produtora de grãos são o tipo de clima e o tipo de plantio correspectivamente indicados cara eu já falei em outras aulas para ti tem muitas questões tanto do ENEM quanto da UEMA que só lendo o conceito só lendo a pergunta você consegue responder sem precisar ir para o texto motivador muitas vezes o texto motivador ele é só um complemento essa questão aqui é um exemplo muito claro disso veja bem ele está dizendo de maneira muito clara que a produção agrícola brasileira aumentou devido a tecnologia e ele cita aqui dois fatores contribuíram para que a região centro-oeste que é uma das regiões de destaque no setor agropecuário brasileiro juntamente com o sudeste se destacasse e ele diz que a região centro-oeste se transformou em grande produtora de grãos pelo tipo de clima e o tipo de plantio que acontece ali ou seja se tu souber o que é o centro-oeste qual o clima do centro-oeste e qual o tipo de plantio que ali ocorre tu consegue responder essa questão tranquilamente tá certo região centro-oeste centro do Brasil rapidamente já sabe no centro do país eu tenho predominantemente o clima tropical galera só aqui rapidamente eu já conseguiria eliminar a letra B e por exemplo a letra D e também a letra C que é o tropical de atitude já ficaria por exemplo a letra A e a letra E e o tipo de produção eu tenho na letra A eu tenho o arroz e na letra E eu tenho a soja hoje cara tu estudante que já leu alguma coisa sobre o setor agropecuário brasileiro com certeza você já viu que hoje o principal produto agroexportador brasileiro é o que? é a soja cara tá certo? e produzido em grande quantidade onde? na região do centro-oeste então rapidamente tu consegue identificar o gabarito como a letra E tropical e soja mas eu vou ler o texto motivador pra ti rapidamente só pra dizer que a gente não deixou alguma coisa passar mas tu vai ver que nem precisa olha aí rapidamente diz o seguinte de acordo com o estatuto com o estudo da organização para a cooperação e desenvolvimento econômico a OCDE a produção agrícola brasileira apresentava em 2011 índices de desenvolvimento acima da média mundial tudo bem projeções mostram que até 2022 a produção de grãos aumentará 22% a de carne e de frango que se baseia na produção agrícola poderá crescer 4,2 e deve liderar o ranking o trigo o milho as carnes bovina e suína também aparecem nos resultados preliminares como produtos que vão puxar esse crescimento ou seja você vê que ele falou da agricultura brasileira mas tu não precisou basicamente dessas informações aqui pra responder a questão fechou? então gabarito aí letra E fácil 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 dica de prova por isso que é importante essa dica de tu primeiro analisar muitas vezes o comando e depois tu vai pra questão tu pode ganhar tempo e tempo é fundamental nessas provas bora responder mais um vamos lá quarta questão Enem 2020 texto motivador vamos pro comando bora ver o que a questão realmente quer é o seguinte os movimentos em prol da reforma agrária olha aí opa identifiquei a temática que atuam com base no conceito de direita propriedade apresentado no texto propõe o que ou seja traduz de maneira bem simples outra questão que se tu tiver o entendimento sobre esse processo tu consegue responder sem precisar do texto motivador o que ele quer te perguntar o que os movimentos da reforma agrária propõem o que a reforma agrária propõe o que a reforma agrária quer na prática letra A reverter o processo de privatização fundiária é isso que a reforma agrária quer letra B ressaltar a inviabilidade da produção artifundiária letra C defender a desapropriação de espaços improdutivos letra D impedir a produção exportadora nas terras agricultáveis ou letra E coibir o funcionamento de empresas agroindustriais galerinha rapidamente antes de nós lermos o texto motivador a reforma agrária está certo é um processo defendido e também já aplicado em muitos países inclusive países desenvolvidos que busca a distribuição justa e igualitária das terras principalmente do espaço rural entre os produtores está certo mas uma questão muito importante a reforma agrária em hipótese alguma defende a chamada usurpação de qualquer propriedade ou seja vamos pegar ali uma produtividade agrícola o cara está produzindo arroz feijão vamos chegar vamos ocupar e vamos dividir essa propriedade não galera tá a reforma agrária busca um dos princípios básicos dela chamada da função social à terra o que é da função social à terra é pegar propriedades ou terras que não estão sendo utilizadas ou seja estão simplesmente muitas vezes cercadas tá certo ou são terras do estado que nós chamamos de terras devolutas que não tem função nenhuma pego um exemplo rápido com certeza quem já viajou já deve ter percebido que entre uma cidade e outra muitas vezes fica aqueles grandes espaços aqueles grandes vãos que não servem ali basicamente pra nada na prática ou seja não tem função nenhuma ninguém planta nada lá ninguém faz nada ou muitas vezes ela pode ter função mas ela está cercada com uma cerca esperando só o processo da especulação imobiliária ou seja você está com uma terra fechada que pode tirar o sustento de pessoas mas você está fechando ela para algum momento ela lucrar e você lucrar em cima dela então a reforma agrária ela visa sobre estas propriedades tá certo então a reforma agrária ela visa principalmente a desapropriação de propriedades de terras de áreas que não tem função social ou seja que não estão sendo utilizadas que nós chamamos de terras devolutas tá certo essa é a grande questão então se você olhar por exemplo aqui nas alternativas você vai perceber a reforma agrária propõe reverter o processo de privatização de área não propõe ela propõe na realidade o acesso a terra sem função social a reforma agrária propõe ressaltar a inviabilidade da produção latifundiária esse objetivo dela também não é galera a reforma agrária busca defender a desapropriação de espaços produtivos com certeza galera tá aí era uma questão que você responderia sem precisar do texto motivacional então galera é isso aí plataforma Gonçalves Dias valeu salve salve galerinha professor Marcos do início da área sou teu professor de geografia da plataforma Gonçalves Dias pra esse projeto que ele é sensacional é fenomenal ele é fundamental pra ti que é a tua aprovação é o nosso preparatório para a UEMA né o nosso PAIS e pro nosso ENEM uma série de aulas galera tá 24 aulas ao total onde nós vamos aí estar selecionando as principais temáticas que são cobradas e vamos aí responder muita questão das últimas provas das provas mais atuais destes dois certanos do PAIS e do ENEM e claro tirando muita dúvida e passando muita dica pra ti pra na hora da tua prova além do teu conhecimento técnico né daquelas temáticas variadas né também saiba ali utilizar formas de otimizar o teu tempo claro né ter ali a tranquilidade pra fazer uma ótima prova e alcançar o teu objetivo buscar a tua aprovação porque essa aqui é a nossa missão essa é a nossa função é o teu sucesso belezinha e hoje galera nós vamos falar sobre uma temática muito atrelada ao nosso país ao Brasil que eu te garanto vai cair na tua prova porque todo ano cai direto ou indiretamente tanto na prova do PAIS quanto na prova do ENEM que temática é essa Marcos tão importante galera nós vamos falar sobre os domínios morfoclimáticos tá mas nós vamos dar uma especificidade claro vamos focar aí sobre os domínios morfoclimáticos do nosso país do Brasil que o ENEM cobra muito e a UEMA também cobra muito beleza galera nós vamos falar sobre que domínios são esses e claro vamos passar algumas dicas importantes tá antes de ler a questão eu só quero rapidamente te lembrar tá nós estamos utilizando uma estratégia de resolução de prova que se baseia tá em primeiro analisar o comando da questão pra depois analisar o texto motivador eu já te falei em aulas anteriores tanto a prova da UEMA quanto a prova do ENEM possui uma estrutura de prova que é normalmente baseada como Marcos num texto motivador o comando e depois as alternativas muitas vezes tu analisando primeiramente o comando tu consegue ganhar tempo ou então entender o que de fato tu precisa procurar nesse texto pra conseguir responder a questão minimiza claro a possibilidade de erro além de te ajudar também a ganhar tempo belezinha então essa estratégia ela é muito importante bacana? então a gente vai continuar com ela então pra gente começar vamos lá não pode faltar tu que já tá acompanhando a plataforma acompanha o professor Marcos isso já sabe respira oxigênio no teu cérebro e vamos pra cima que é sucesso texto motivador questão da NEM 2021 tô te falando que cobra mas eu vou ler agora esse texto texto 2 eu vou ler agora vou pro comando olha o que o comando te diz qual característica presente no texto 2 amplia a concepção de conservação ambiental apresentada no texto 1 ou seja nós vamos ter aí um complemento de informações belezinha? então vou repetir qual característica que eu vou encontrar no texto 2 tá certo que vai ampliar a concepção de conservação ambiental apresentada no texto 1 ou seja eu quero identificar no texto 2 uma concepção de conservação ambiental então bora fazer o seguinte bora ler o texto 2 primeiro depois a gente vai pro texto 1 vamos ver logo que o texto 2 ele te fala mas é o seguinte o desenvolvimento sustentável já falamos sobre ele rapidamente te explicando desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que busca conciliar anota aí busca conciliar o crescimento econômico com a preservação ambiental ou seja que esses campos eles consigam caminhar de mãos dadas juntos muita atenção desenvolvimento sustentável não é que se um acontecer o outro não acontece não que é que os dois busquem conciliar pra que Marcos? pra que a nossa geração atual possa se utilizar dos recursos naturais mas o mais importante sem comprometer os recursos das gerações futuras fechou? desenvolvimento sustentável fácil né? então ele continua o desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras a atender as suas próprias necessidades acabei de te falar sobre isso né? então esse é o conceito que o texto 2 ele te fala o conceito de desenvolvimento sustentável bora pro texto 1 agora galera olha o que o texto 1 te diz o uso do cerrado pelas populações indígenas estava ligado a um caráter conservacionista e sagrado cerrado domínio morfoclimático brasileiro vou te fazer uma pausa agora logo pra fazer essa introdução importante sobre domínio morfoclimático primeiramente Marcos o que é um domínio morfoclimático? entenda o domínio morfoclimático como a junção a interação de vários elementos de um espaço que vão caracterizá-lo que elementos são esses Marcos? o clima a vegetação tá certo? a fauna ou seja os animais o solo todos esses elementos vão se relacionar e vão trazer uma característica única que vai identificar esse ambiente quais são os domínios morfoclimáticos brasileiros Marcos vamos lá pegando de norte para o sul do país o mais a norte é o domínio amazônico veja quando eu falo domínio amazônico com certeza já vai remeter na tua mente algumas características rápidas por exemplo clima quente e úmido vegetação de grande porte uma grande fauna fechou? domínio amazônico do norte maior domínio morfoclimático do país segundo domínio do cerrado que o texto está te falando segundo o maior domínio do país que está situado principalmente na região central do Brasil tá certo? pegando também partes do nosso nordeste uma característica rápida do cerrado clima ali tropical tá certo? ou seja período quente mais um período úmido e um período mais seco mas também nós vamos ter uma vegetação mais rala mais espaçada principalmente quando a gente compara com o domínio amazônico terceiro domínio homofoclimático domínio da caatinga típico aqui do sertão nordestino galera tá certo? é aquele domínio da vegetação seca tá certo? aquela vegetação de galhos principalmente muito finos e bem secos justamente pela baixa pulviosidade e as altas temperaturas durante todo o ano tipo do nordeste brasileiro do sertão nordestino já foram três faltam mais três galera tá? domínio do mar de morros situado onde? Marcos na região sudeste no litoral principalmente é o domínio das serras galera então a gente tem por exemplo a serra do mar uma vegetação uma vegetação muito famosa do domínio do mar de morros é a mata atlântica galera tá certo? que está situada nessa região tem uma vegetação também de grande porte um clima tropical mas não tão grande como por exemplo do domínio amazônico fechou? já foram quatro cinco domínio das araucárias típico galera principalmente já da região ali do sul do país de estados como por exemplo Santa Catarina estado por exemplo do Paraná tá certo? já tem um clima mais frio já tem ali uma vegetação típica por exemplo dos pinheiros das araucárias que identificam aquele ambiente que são aquelas árvores que tem troncos bem longos e finos e no seu topo tu tem já sim a maior folhagem beleza? e por último no Brasil nós temos aí o domínio dos pampas gaúchos que a gente conhece também como campos do extremo sul do nosso país que já são gramíneas tá certo? justamente pelo clima mais frio já tem ali basicamente gramíneas tá certo? adaptadas e a planalto por exemplo desculpa o relevo daquela região já é um relevo mais plano fechou? esses são os seis domínios morfoclimáticos do Brasil e tu tem as zonas de transição tá? que vão apresentar duas ou mais características de domínios quais são os domínios de transição mato? são dois um inclusive está situado aqui que é a mata dos cocais que faz a transição entre o domínio do cerrado tá certo? e da caatinga pra quem vai mais pro nordeste de transição para o domínio amazônico tá certo? por isso até que o nosso estado é considerado como estado do meio norte pois ele faz essa transição entre esses domínios e o outro domínio muito famoso é o domínio do Pantanal galera tá certo? das áreas alagadas que fica ali na região central do nosso país fazendo essa transição entre domínio amazônico também domínio do cerrado e domínio mais frio da região do sul fechou? beleza né? não podia deixar de falar essas características importantes então volta pra cá pro texto então ele fala sobre o cerrado um dos nossos domínios morfoclimáticos tá? o uso do cerrado pelas populações indígenas estava ligado a um caráter conservacionista e sagrado a caça e a pesca eram realizadas apenas para subsistência beleza a coleta recolhia apenas o que o cerrado oferecia a agricultura com a produção de milho e tubérculos abria apenas alguns clarões na área de florestas decíduas tá certo? o cerrado era fundamento central da existência dessas tribos isso significa a sacralização dos elementos deste bioma pelo grupo indígena ele está falando sobre a utilização do cerrado dado importante galera florestas decíduas o que é isso? são florestas que vão perder as suas folhas em determinado período vão fazer a troca está certo principalmente no período que fica um pouco mais seco essas folhas tendem a cair e depois quando volta a chover essas folhas tendem a nascer de novo é uma forma de adaptação do ambiente daí vem o nome floresta decídua captou? então ele fala sobre a utilização do cerrado de uma forma dos indígenas que utilizavam e respeitavam esse bioma e no segundo texto ele está falando sobre desenvolvimento sustentável galera vamos ver agora vamos lá vamos para a questão ele te diz qual característica presente no texto 2 amplia a concepção de conservação apresentada no texto 1 pergunta né qual é a característica presente no texto 2 que amplia essa concepção de conservação ambiental apresentada no texto 1 ora galera o texto 2 ele foca muito claramente na ideia do desenvolvimento sustentável que como eu te disse vai buscar conciliar o crescimento econômico com no caso né a preservação ali ambiental principalmente o texto ele vai citar muito claramente eu vou até voltar capacidade de proteger as gerações futuras né galera então fica fácil qual característica do texto 2 amplia essa concepção claramente galera vai ser a preocupação com os descendentes o nosso gabarito aí é a letra E fechou fiz uma explicação bem detalhada logo sobre os domínios morfoclimáticos e também sobre o desenvolvimento sustentável bora avançar tem coisa legal para a gente responder questão do Enem 2020 falei que é uma temática que cai bastante texto motivador vamos para o comando olha o que o comando me diz a realidade descrita no texto se estabelece sobre qual domínio morfoclimático Pradaria Cerrado Caatinga Araucária ou Atlântico rapidamente galera acabei de te falar os domínios morfoclimáticos os 6 vamos repetir domínio Amazônico Cerrado Caatinga Mar de Morros Araucárias e Pampas ou Campos só nisso eu já sei que a letra E está fora da bola está certo agora vamos ver as características para a gente identificar que domínio é esse ele já me disse o seguinte em Goiás em Mato Grosso opa visualiza na tua mente Goiás e Mato Grosso está onde o nosso mato está no centro do país eu já te falei ainda há pouco galera domínio do centro do país eu vou ter um domínio ali específico que é o segundo maior do nosso país não vou te falar ainda qual é bora ler o texto mas se tu estava atento tu já sabe responder essa questão já podia pular em Goiás e Mato Grosso as modificações dependeram fundamentalmente de novos manejos aplicados às terras acima de tudo porém o desenvolvimento regional deveu-se a uma articulada transformação dos meios urbanos e rurais a serviço da produção tanto de alimentos básicos como de arroz por exemplo quanto de grãos para o consumo interno e exportação como a soja ele te deu duas dicas fundamentais uma no início e uma no final do texto galera do início ele te deu a localidade do país que é no centro e no segundo ele está deixando claramente ali que tem como grande potencial de exportação a soja e se tu está atento às aulas que a gente já falou aqui inclusive sobre produção agropecuária brasileira nós sabemos que a soja brasileira ela é produzida em grande quantidade no centro-oeste em qual domínio Marcos? é o domínio do Cerrado galera então nosso gabareto aí rapidamente qual é? é a letra B fácil né? está vendo? questãozinha facinha para tu responder do Enem dava para tu responder em 30 segundos tu matava essa questão fechou? bora evoluir tem mais coisa legal Enem desculpa prova da UEMA do Paz 2021 texto motivador bora aqui para a alternativa opa olha que questão legal as alternativas a UEMA gosta muito de trabalhar de trabalhar com isso ele coloca as alternativas como imagens para tu analisar eu tenho as imagens características aqui de domínios ambientais domínios no marco climático vamos analisar a primeira por exemplo tu tem claramente uma vegetação fechada aí de grande porte muito parecida por exemplo com uma floresta equatorial está certo também uma floresta ali a mata atlântica de um clima mais quente mais úmido a letra B por exemplo tu tem aqui os pinheiros as ditas coníferas já de uma área de pradaria por exemplo até um domínio aqui no Brasil das araucárias na letra C tu tem claramente ali o domínio das araucárias que eu te falei troncos longos e quando tu vai ter no seu topo tu vai ter ali as árvores as folhas saindo a gente tem inclusive essa vegetação chamada de vegetação acícule folheada está certo por quê? porque tem folhas ali em pontas está certo? letra D tu tem uns campos aqui muito claramente olha aí isso aqui típico principalmente tem áreas ali de montanhas normalmente provavelmente ali de uma região do hemisfério norte ali da região por exemplo de Tundra mas tu vê ali campos característica bem fria e a letra E galera tu tem ali galhos mais retorcidos mais esparçados tem uma vegetação um pouco mais seca isso aqui galera é típico do nosso cerrado do cerrado brasileiro você encontra uma vegetação também dessa muito parecida na África que são as chamadas savanas beleza? então a gente rapidamente identificou as características desse domínio agora eu preciso ver o que o texto vai me perguntar para a gente conseguir responder essa questão então a descrição refere-se a vegetação ilustrada em vamos lá questão da UEMA 2.121 caiu esse ano caiu agora recente entende-se pelas regiões de baixa latitude opa baixa latitude onde é que é Marcos? centro da terra galera tá lembrando quando eu falo de baixa latitude eu estou tomando por base o centro da terra lembrando que a latitude varia de 0 graus do centro da terra para 90 graus para o norte ou 90 graus para o sul tá? então quando eu falo baixa latitude é próximo de 0 é centro da terra fechou? entende-se pelas regiões de baixa latitude onde o clima é quente e úmido tá? essas características permitem o desenvolvimento de uma vegetação densa e com uma elevada riqueza de espécies vegetais as árvores são em sua grande maioria de grande porte ora galera eu tô falando justamente aí de o que? de florestas equatoriais como por exemplo o domínio amazônico eu tenho nas regiões centrais do planeta duas características fundamentais que vão me ajudar para o desenvolvimento dessa vegetação anota aí que características são essas Marcos? maior incidência de luminosidade de calor que ajuda no processo da fotossêntese um e o segundo galera se eu estou numa área central do planeta a temperatura tende a ser maior o índice pluviométrico por consequência também tende a ser maior se eu tenho corpos de água a evaporação tende a ser maior e o resultado eu tenho maior quantidade de chuva de água então eu tenho maior quantidade de luz e água resultado essa vegetação ela se desenvolve uma dica para as suas provas e principalmente também envolvendo climatologia quando a gente vai olhar o princípio da latitude no centro da terra onde nós temos maiores temperaturas e por consequência também maior umidade as vegetações elas tendem a ser maiores quanto mais a gente se afasta do centro da terra galera tende a variação a luminosidade variar e cair para menos resultado a pluviosidade também tende a variar diminuindo o que vai acontecer com o porte arbóreo Marcos esse também vai diminuir belezinha não esquece essa dica ela é muito importante e no caso daqui da questão a primeira linha ela já mata baixa latitude onde o clima é quente e úmido quais dessas imagens vão se adaptar qual dessas imagens vai se adaptar a essa característica é óbvio né galera que é a letra A galera tá certo aqui nós temos um domínio equatorial fechou? fácil né bora responder mais uma quarta questão questão do Enem 2019 texto motivacional bora pro comando diz o seguinte o modo de exploração descrito opõe-se ao modelo de desenvolvimento que tem uma oposição aí que gera empregos formais se opõe porque possibilita lucros imediatos porque maximiza a atividade de extração reitera a dependência econômica ou promove a conservação de recursos vamos ver agora olha o que o texto te diz tal como foi concebido o desenvolvimento da Amazônia pressupunha o desmatamento fica claro né no primeiro momento ele está dizendo como a ideia desse desenvolvimento foi concebido para que se desenvolvesse precisava se desmatar tá certo para que estraísse esses recursos muitas forças foram envolvidas e constituíram uma teia de múltiplos interesses as instituições financeiras internacionais a tecnocracia militar e civil as elites regionais e nacionais as corporações transnacionais os madeireiros os colonos sem terras garimpeiras ou seja todos aí juntos no intuito de que o crescimento passava pelo desmatamento da Amazônia essa é a ideia do texto galera tá certo Marcos o que são essas corporações transnacionais são as empresas que nós chamamos popularmente de multinacionais mas são empresas aí galera de nível global que vão se movimentar pelo mundo tá certo por isso que nós chamamos de empresas transnacionais tá certo então elas estavam baseadas em um modelo de crescimento baseado no desmatamento aí ele te pergunta o modo de exploração desse texto o desmatamento vai se opor ao modelo de desenvolvimento o que? ou seja o que vai opor esse modelo dessas alternativas bem aqui lê comigo empregos formais possibilitar lucros imediatos maximiza atividades de extração reitera dependência econômica ou promove a conservação de recursos naturais ou seja galera o modo de exploração descrito no texto vai se opor a que dessas alternativas aqui vai se opor principalmente a o que Marcos? a conservação de recursos né a ideia ali era que o desmatamento promovesse o crescimento então conservação de recursos nessa ideia seria o álbum oposto fechou? então galerinha plataforma Gonçalves Dias é isso aí nos acompanhe nas redes sociais valeu! Olá ativos e dicas bem-benvidos a La Classe Espanhol para o Solarela da Gênia aqui na área do Preparatório Paz UEMA Enem pois é muito conteúdo para você revisar e a gente está aqui para te ensinar a estudar a partir das questões do Enem das questões da UEMA tá porque aí você estudando através das questões fica mais fácil nós temos o formato que acontece todo ano mas é bom ficar atento tá e estudando ah eu vou fazer só Enem professora porque que eu vou estudar questões do formato da UEMA que são diferenciadas a gente já falou várias vezes em vários vídeos eu e todos os professores para vocês porque pode ter uma surpresa a gente nunca sabe né pode ter uma surpresa vai que muda o formato do Enem aí você já vai estar preparado porque você está aqui no preparatório Paz UEMA Enem pois é galera então vamos dar sequência e hoje nós vamos falar de lista de palavras e marcadores de texto conectores tá marcadores palavras e marcadores textuais lembra das conjunções lembra dos conectivos pois é existem termos em português classes de palavras em português que elas são fundamentais na construção de orações nas ligações textuais que são esses conectivos e também não é diferente em espanhol tá galera então vamos dar uma estudada sobre isso então no espanhol assim palavras de transição e ligação conectores em espanhol no espanhol assim como em qualquer outro idioma o discurso necessita de mecanismos para que ele possa ser estruturado de forma lógica e coesa para isso os conectores em espanhol ou seja as palavras de transição ou ligação de espanhol possuem o papel de amarrar é o sentido geral de um texto e fazer com que ele flua na direção desejada as palavras de ligação em espanhol são responsáveis por guiar o interlocutor através dos elementos do seu texto e sua linha de raciocínio fazendo com que ele o compreenda da forma como você espera desse modo conhecer e saber usar os conectores em espanhol de modo adequado torna o seu texto ou discurso melhor e mais claro qual é a função relações de causa e efeito contradições consequências oposições condições e conclusões além de outros né então vamos dar aqui eu trouxe para vocês alguns só para vocês tem mais tá gente tem muito mais eu peguei pouquinhos da lista porque o nosso objetivo aqui é resolver questões tá então relação de causa a causa de como dado que dado que aqui eu tenho em espanhol que eu tenho em português observem que aqui eu não tenho a crase vocês sabem que em espanhol eu só tenho um acento gráfico que é quem o acento agudo em português que em espanhol chama latilde latilde tá então como dado que debido a que é devido a essa é a relação de causa relação de comparação assim como assim como eu disse isto tá como de novo aparece que também ele pode ser de causa e pode ser de comparação igualmente que é igualmente mas que mais do que tá estão reconhecendo esse mais do que igualmente como assim como em português relação de adição então eu tenho además que quer dizer além disso em português además pouco se utiliza tá a propósito que significa também em português a propósito a hora bien né em seguida ou agora né relação de afinidade vocês estão reconhecendo alguns adverbios algumas algumas conjunções né estão reconhecendo aí a fim de que em português a fim de ou para fins de tá esse fim aqui é com n tá nós não temos nenhuma palavra em espanhol que termine com m certo sempre com n com el objetivo de com o objetivo de com la intención de com a intenção de essas são as relações de afinidade tá então aí vamos para as questões tem mais relações tá vocês vão estudar em outras aulas vão buscar lá na plataforma tem essas aulas tá então vocês vão buscar as outras relações vamos aqui para os textos para as atividades que a gente trouxe então tem o Enem de 2018 fresquinho de outro dia aí revolução en la arquitetura china levantar rascacielos em 19 dias rascacielos são prédios altos são arranha-céu tá rascacielos de 57 pisos não chama a atenção na China do siglo 21 salvo que se tenha construído em 19 dias claro e isso é precisamente o que conseguiu Brother Sustentável Building uma empresa dedicada à fabricação de purificadores de aire e de equipos de aire acondicionado para grandes infraestruturas que agora se há empenhado em liderar uma revolução com seu próprio modelo de arquitetura modular pré-fabricada como subraia seu presidente Zan Yu Ui acho que é Zan Yu é uma fórmula econômica ecológica segura e limpa olha só aqui diz que um rascacielos um prédio um arranha-céu de 57 pisos 57 andares não chama atenção na China no século do século 21 tá apenas por se ter sido só chama atenção porque foi construído em 19 dias olha só 19 dias para construir um prédio de 57 andares olha só e isso é precisamente o que tem o que conseguiu esta empresa BSB que é uma empresa dedicada à fabricação de purificadores de ar de equipamentos de ar-condicionado para grandes infraestruturas que agora tem se empenhado em liderar uma revolução com seu próprio modelo de arquitetura modular pré-fabricada como enfatiza o presidente Zanguinho é uma forma econômica ecológica segura e limpa vamos ver o que mais tem aqui esse último término ademais lo utiliza tanto para referir-se ao polvo que se produce na construção como aos grãos sobre que suelen circular por debaixo das mesas em educação e permissos barrios quero que nossos edificios alumbrem de uma nova construção e que precisa para ele é preciso que ele quer que os edifícios da China que os nossos edifícios estejam nessa nova era da arquitetura e que se convertam em símbolos para a luta contra a contaminação contra a destruição climática e que é uma grande ameaça que se enfrenta na humanidade a destruição do clima então é como montar um lego apenas há subcontratação o que ajuda a manter um custo baixo e um controle de qualidade estricto que nos permite eliminar também a corrupção inherente ao sector explica a vice-presidenta da BBS e responsável do mercado internacional Jiang Yan então é como montar um lego ela utiliza o termo do lego vocês sabem o que é um lego então apenas tem o cuidado de ajudar a manter um custo baixo e um controle de qualidade bem específico e que permite eliminar também a corrupção que é inerente ao setor explica a vice-presidente da BBS então vamos ver o que que nos pede a questão no texto alguns dos benefícios de se utilizar estruturas pré-moldadas na construção de altos edifícios estão expressos por meio da palavra limpia essa expressão indica que além de produzir menos resíduos o uso desse tipo de estrutura faz o que reduz o contingente de mão de obra inibe a corrupção na construção civil facilita o controle de qualidade da obra ou apresenta um modelo arquitetônico conciso ou ainda otimiza os custos da construção de edifício bem pelo que eu li para vocês tá pelo que eu contextualizei para vocês fica bem clara a nossa resposta a resposta a essa pergunta essa expressão limpia vem de limpeza né gente então a vice-presidente fala bem no final do texto a respeito da limpeza né da corrupção que é inerente a esse setor então essa expressão limpia também está se referindo a inibição da corrupção na construção civil então essa é a alternativa correta aí você precisa aqui ó aí você precisa conhecer os termos para que você essas ligações que são feitas entre as palavras do texto para que você vá conduzindo a informação da melhor forma possível para chegar a resposta correta quando você pega um texto como esse e vai traduzindo o texto vai contextualizando tirando a ideia principal você vai utilizando conectivos você vai utilizando esses marcadores de texto para ir formulando a tua tradução a tua contextualização e consequentemente a resposta correta da do enunciado da pergunta que está sendo feita vamos lá aqui eu tenho uma outra questão também de ENEM 2018 e que vocês também já tiveram contato com ela que diz o seguinte que é la versus solidária então la versus solidária é uma ex que ajuda as pessoas mais vulneráveis poderás marcada quando hagas a declaração da recta é a casinha que se denomina fines sociais nós preferimos chamá-la ex solidária porque ao marcá-la faz que se destine um 0,7% de tus impuestos a programas sociais que realizam as ONG então estou falando aqui de ex solidária é uma ONG tá é uma ONG com fins sociais tá porque se beneficiam os colectivos mais desfavorecidos sem nenhum custo econômico para ti porque não marcá-la é tomar uma actividade passiva e deixar que seja o Estado quem decide o destino dessa parte dos impuestos porque marcando-la te convierte em contribuinte ativo solidário tá então aqui eu tenho uma ONG tá e que quando a gente marca essa ONG já aconteceu com vocês de ir no supermercado tá acontece muito comigo você vai no supermercado quando você sai ficam centavos aí às vezes o caixa pergunta pra você você quer deixar esse troco pra instituição x aí é uma opção sua deixar ou não né geralmente são centavos quando não tem troco ou mesmo quando tem mais centavos tá é uma opção sua no caixa quando você sai tem uma pessoa na porta de uma determinada instituição e que pede a tua nota né se você quer deixar a sua nota porque isso também vai ajudar e tal eles tiram a parte principal da nota que é onde tem os dados pessoais cpf essas coisas e ficam com o restante da nota tá então é mais ou menos essa situação então você faz uma uma marcação você autoriza né a 0,7% dos teus impostos são destinados a programas sociais que essas ONGs realizam então aí aqui eu tenho uma descrição do que acontece então se beneficiam os coletivos as pessoas mais desfavorecidas os coletivos um grupo bem coletivo de desfavorecidos sem nenhum custo econômico pra gente porém se a gente destina 0,7% ou deixa um centavo alguma coisa tem um custo só que aí entra a questão da solidariedade tá porque não marcá-la é tomar uma atitude passiva e deixar que o Estado que decida o destino dessa parte dos seus impostos então o Estado recolhe o imposto mas se você não marca a instituição então o Estado vai decidir pra onde que vai esse recurso tá porque marcando você converte em contribuinte ativo solidário porque a partir do momento que você destina para uma determinada instituição como é o caso da ex-solidária você passa a se tornar um contribuinte solidário ativo certo então é disso que fala o texto vamos ver a questão bem vamos ver agora depois de esplanar o texto o que é que a questão nos pede desse texto opa as ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais no texto a ação solidária ocorre quando o contribuinte delega o governo destino de seus impostos escolhe projetos que terão isenção de impostos destina parte de seus impostos para custeio de programas sociais determina a criação de impostos para implantação de projetos sociais ou seleciona programas para beneficiar cidadãos vulneráveis socialmente bem depois da leitura do texto não tem muito que vocês terem dúvida porque eu fiz a leitura do texto então vocês fazendo a leitura do texto vocês não vão ter dúvida é uma questão bem fácil bem simples não dá para errar então ele destina parte dos seus impostos determina a criação de impostos ele seleciona programas ele escolhe projetos ou ele delega o governo então ele destina parte de seus impostos para o custeio de programas sociais onde é que eu acho isso professora está bem aqui nessa toda nesse parágrafo bem aqui nós outros preferimos chamar a ex solidária porque ao marcá-la há-se que se destine 0,7% de todos os impostos a programas sociais que realizam las ONG então é só uma questão de atenção na leitura do texto alternativa correta alternativa C vamos ver aqui mais uma questão Orlando Goicotiea reconoce as maderas por o olor de que árboles vem que idade tem e olhando sabe se foram cortadas a tempo ou a destiempo e lhes adivina os possíveis contratiempos ao cabo de tantos anos de trabalho Orlando se dá o luxo de comprarse um vídeo e ver uma película atrás outra não sabia que era louco por cima ele disse o vecino e Orlando lhe explica que não que a ele nem lhe vai nem lhe vem mas graças ao vídeo pode ter as películas para estudiar os muebles bem o texto o carpinteiro o próprio nome já diz o que o texto está me dizendo ele está me falando de um carpinteiro tem algumas informações aqui nesse texto onde ele coloca que Orlando que é o carpinteiro ele reconhece as madeiras pelo cheiro de que árvore elas vêm que idade elas têm e sabe inclusive se elas foram cortadas no tempo certo ou fora do tempo e adivinha os possíveis contratempos olha que homem inteligente do seu trabalho conhecedor do seu trabalho ao final de tantos anos de trabalho ao fim de tantos anos de trabalho Orlando se deu o luxo de comprar um vídeo um aparelho de vídeo de reprodução de vídeo e ver uma película e ver um filme atrás do outro um vizinho vai e comenta sempre tem aquele vizinho que vai se meter não sabia que eras louco por cinema não sabia que você era louco por filmes por cinema e Orlando explica que não que para ele tanto fez como tanto faz mas graças ao vídeo ele pode assistir e salvar e ter em posse as películas os filmes para estudar os móveis olha que interessante ele comprou um produto para se aperfeiçoar no seu trabalho mais ainda então o que o texto pede no conto de Galeano aí outro tipo de texto conto a expressão ni leva ni le biene encerra uma opinião a respeito de cinema que desconstrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer contradiz a percepção que o narrador tem em relação a profissão exercida por Orlando revela o descaso do narrador com relação ao ofício desempenhado por Orlando reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício qual é a resposta correta? tá na cara né gente? evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício por quê? porque ele foi buscar né ele trabalhou para conseguir comprar algo que vai facilitar mais ainda o conhecimento dele do material que ele trabalha né então ele usa o vídeo para estudar mais ainda sobre o seu trabalho então evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício e aí galera gostaram da aula de hoje? ficamos por aqui do carpinteiro do carpinteiro do carpinteiro Obrigado.